Pinch! Na tentativa inicial! Em um bom ritmo! Vamos ver como se saiu! Foi uma boa distância! No segundo salto! Não se aqueceu o suficiente! Veloz como o vento! E o resultado foi? Não usou toda a força! Atingiu a velocidade necessária! Aumentando o ritmo! Agora vamos ver! Nada mal! Vamos ver buffaloão! Vamos ver se em conscientes!